Você já tinha visto um aquário Pico Riff de acrílico? Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso Pico Riff de 20 litros aqui do Aquário Monster Shop, né? E esse aquário é um Pico Riff de acrílico. É um aquário importado, né? Esse aquário não é fabricado aqui no Brasil. É um pouco até difícil da gente encontrar disponível nas lojas de aquarismo. Ele tem um Samp acoplado também, né? Que você pode utilizá-lo tanto como Samp traseiro ou Samp lateral. Vai depender aí da disponibilidade de espaço que você vai ter na sua casa para esse aquário. E é um aquário que está dando uma brincadeira bem bacana aqui para a gente. A gente está gostando bastante, principalmente, de algumas características bem peculiares desse aquário. Como o skimmer dele, que não tem uma bomba acoplada. Esse grande detalhe de ser um aquário de acrílico e não de vidro. Inclusive, vou falar um pouquinho das vantagens do acrílico comparado com o vidro, né? É um aquarizinho muito compacto e, ao mesmo tempo, muito completo. Tanto que a gente está aí com alguns corais até um pouco mais exigentes dentro desse aquário. Bem, vamos lá. Vamos deixar de enrolação? Vamos falar quais medidas esse aquário tem. Esse aquário mede 36 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura e 24 centímetros e meio de altura. Totaliza aí 19,5 litros de água. É um dos menores aquários, se não o menor aquário de exposição que nós temos hoje aqui na Aquário Monster Shop. E, por incrível que pareça, um dos mais estáveis aqui da loja. E por que eu estou falando por incrível que pareça? Porque, galera, um aquário, quanto menor, mais instável ele costuma ser. E esse daí está no momento ao contrário de tudo isso. Ele está bem estabilizado. A única coisa que nós estamos fazendo aqui nesse aquário de forma manual ainda é a reposição de água evaporada, né? A gente não tem um repositor automático de água doce. A gente repõe de forma manual. E também uma TPA por semana já é mais do que o suficiente para manter uma boa qualidade de água aí para os peixes, né? Para o camarãozinho que tem aí dentro e também para os corais. Temos aqui um aquário de acrílico, né? Uma das grandes vantagens aí do aquário de acrílico para o de vidro é que o acrílico é muito mais transparente do que o vidro. O acrílico é mais leve também do que o próprio vidro. Essas seriam as duas principais vantagens. Uma grande desvantagem do acrílico é que o acrílico arranha com uma facilidade maior se for comparado com o vidro. E aqui no Brasil, o custo de fabricação do aquário de acrílico é maior do que o aquário de vidro. Por mais que o vidro tenha encarecido muito mais aí nos últimos anos. A gente está utilizando uma luminária da Dymax chamada Space X. Essa luminária está atendendo muito bem. Ela está trabalhando com folga nesse aquáriozinho. É uma luminária de 48 watts de potência, onde tem uma controladora acoplada nela. E tem um espectro de luz perfeito para aquários marinhos. A gente consegue controlar aí tanto o azul quanto o branco. É uma luminária que para a proposta desse aquário tem se mostrado excelente. Com certeza toca aí tranquilamente aquários muito maiores do que ele. Como vocês puderam ver, a gente está utilizando uma tampinha de acrílico também. Que ela já vem aí com o aquário, né? Ela tem um rasgo no meio para poder fazer alimentação. E no sample traseiro dele, a gente está utilizando como se fosse um sample traseiro, né galera? A gente tem aí um skimmer. E esse skimmer, cara, é um skimmer modelo IK, né? E ele não trabalha com uma bomba acoplada, uma bomba submersa. O que gera as microbolhas dentro do skimmer é um compressor de ar. Tanto que vocês estão vendo a mangueirinha aí, ó, bem pertinho do cooler, tá vendo? Essa mangueirinha, ela vai para o nosso compressor de ar. E depois conecta lá na parte de baixo desse skimmer. Cara, esse skimmer está surpreendendo a gente, né? É um skimmer bem honesto, não vou falar que, nossa, ele vai fazer milagre no seu aquário. Não, não vai. Mas só que ele tem um custo bem mais acessível se comparado com outros skimmers aí no mercado. E ele não trabalha com uma bomba. Ele trabalha com compressor de ar. Eu achei isso bem impressionante, para ser bem sincero. E está conseguindo manter uma boa qualidade de água aqui no nosso pico rife de 20 litros. A gente até duvidou inicialmente aí da qualidade desse skimmer, né? E está dando muito certo, como vocês puderam ver. A gente também está utilizando um cooler, cooler também da Dymax. Todos os equipamentos aí dentro desse aquário são equipamentos da Dymax, até a bomba de recalque. Dentro do aquário de rochas, nós temos Marco Rox e substrato também Marco Rox. De corais nós temos aí dentro Hammer, Torch, Trampet, temos algumas Blastomusta, a Cantastreia. Tem uma Goniópora que sentiu um pouquinho que ela tinha acabado de entrar nesse aquário quando eu estava gravando, né? Tem também algumas palitoas, alguns zoantos. A gente vai mostrar já já mais de perto aí para vocês. E esses corais estão indo muito bem dentro desse aquário. E olha só que bacaninha, né? Até os peizinhos do aquário, né? A base aí do aquário, ela tem os pés de acrílico. Ele não tem aquele isopor ou aquele EVA embaixo, emborrachado, como a gente está acostumado, né? Ele tem esses peizinhos aí que já faz um bom suporte aí para o aquário. E olha só que bacaninha. E olha só que bacaninha. Como eu falei, galera, a gente só está fazendo uma TPA por semana. A gente não está chegando nem a fazer a reposição de alguns elementos. Somente o que a gente troca, né? A gente acaba usando também a TPA, de certa forma, para exportar nutrientes. Até porque é um pico-rife, é um aquário bem pequeno, que tem suas limitações em relação ao sistema de filtragem. Mesmo tendo um skimmer e uma TPA por semana de 10%, né? Com aquela leve limpezinha ali nas rochas e na parte interna do vidro, no caso do acrílico, né? Já é mais do que o suficiente para manter uma boa qualidade de água aí para os animais, né? E os animais até que têm saído muito bem. Como vocês podem ver, eu aumentei a intensidade da luz azul, diminuí a intensidade da luz branca e coloquei aquela famosa lente na câmera para a gente ver os corais com uma coloração um pouco mais intensa, sem estourar aquele azul, né? Da luminária. E os corais estão muito bonitos, cara. O Trumpet está bem legal, né? O Tosh, o Hammer também, né? Os corais de substrato também estão muito bem. Como eu falei, essa luminária aí está trabalhando com folga no aquário, né? Os zoantes, as palitores, às vezes vocês vão ver aí, ó, alguns pólipos um pouco fechados. É por conta dos paguros, dos mini paguros que tem aí dentro, que eles vivem passando aí por cima dos zoantes e fechando os corais. Então é um aquário que tem sido muito interessante, muito divertido aqui para a gente, né? E surpreendente ao mesmo tempo, a gente não imaginava que ele ia sair tão bem, né? O único coralzinho que sentiu, ainda está sentindo essa mudança de ambiente, vamos dizer assim, foi essa goniópora aí, que ela ainda não está mostrando sua beleza máxima. Mas em breve ela já vai estar abertinha, mostrando aí todo o seu esplendor. De fauna aqui nesse aquário, a gente só tem turbosneio, mini paguro, camarão cleaner e um casalzinho de palhaço, né? E a gente sabe que um aquário desse tamanho para um casal de palhaço, depois de um tempo ele acaba ficando pequeno, de fato. Porque os palhacinhos eles vão ficar até... esse aquário vai ficar apertado, né? Para os palhacinhos depois de um tempo. Mas é óbvio que a gente não pretende ficar com esses palhacinhos a vida toda dentro desse aquário. E a gente também não recomenda isso de jeito nenhum, né? A gente só está aí com os palhacinhos por um tempinho, passando uma temporada aqui no nosso Pico Reef. E lembrando também que o palhacinho demora bastante para crescer, né galera? Então eles vão passar aí um bom tempo aí. Com certeza aí uns dois anos eles vão ficar tranquilamente dentro desse aquário. Curtiu um pouquinho do nosso Pico Reef? Ainda ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou transformar a sua dúvida em conteúdo, né? De aquário marinho, beleza? Então não esquece, deixa aí nos comentários a sua dúvida. E temos esse aquário disponível aqui na Aquário Monster Shop. Aquário, rocha, luminária, tudo que tem dentro desse aquário aí, nós temos disponível aqui na Aquário Monster Shop. Então vem fazer uma visita, quer olhar de perto, quer olhar outros modelos de aquário, A gente tem aqui também, só dá um pulinho aqui na Aquário Monster Shop que o endereço completo vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Qualquer dúvida também pode chamar a gente no WhatsApp, que vai estar aqui na descrição nosso número de WhatsApp, beleza? Lembrando também que peixes, corais e vertebrados a gente envia para todo o Brasil. Só fazer o seu orçamento aqui também no nosso WhatsApp. Em breve estaremos de volta com mais conteúdos de aquários marinhos aqui para vocês, né? Mas antes eu preciso que você deixe nos seus comentários o que você quer ver futuramente. Deixe a sua dúvida, que eu consigo transformar a sua dúvida em vídeo futuro. Valeu? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo e fui!